O ministro da saúde, Alexandre Padilha, e o secretário de Vigilância e Saúde, Jarbas Barbosa, anunciaram os números da dengue no Brasil em 2012. Houve uma redução de 62% em relação ao mesmo período do ano passado. Veja como foi. Tenho como intenção fazer um primeiro balanço do início do ano das ações de dengue do Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias estaduais e as secretarias municipais. E, a partir dos dados de infestação do Lira, que mostram a quantidade, a característica dos focos dos mosquitos, poder alertar o conjunto da população, a sociedade, estados e municípios de intensificarmos as ações nesse período de maior transmissão epidêmica dos casos de dengue no nosso país. Não só reforçando o alerta e a preocupação em relação aos municípios prioritários, mas também, em alguns dados da atualização do Lira, em alguns municípios, inclusive, revendo as estratégias de controle vetorial. Passar para o doutor Jarbas Barbosa, secretário de Vigilância e Saúde. Ele e o doutor Giovannini fazerem a apresentação. Jarbas. Boa tarde. Boa tarde. Vocês vão receber uma cópia da apresentação, que é uma síntese dos dados que vão estar no site do Ministério de maneira mais detalhada. Nós temos aqui os dados... Nós temos aqui os dados, esses dados são comparando o mesmo período de 2012 com 2011, em termos de semana epidemiológica, de semana 1 a 6, corresponde do dia 1 de janeiro até o dia 11 de fevereiro. Então, comparando o mesmo período de um ano com o outro, nós tivemos uma redução em 62% dos casos. Nesse período do ano passado, nós tivemos mais de 106 mil, agora tivemos em torno de 40.500 casos. Nos casos graves, a redução é maior, é de 86%. Tivemos 183 casos nesse período desse ano, contra 1.345 no ano passado. Nos óbitos, tivemos também uma redução de 66%. Tivemos 32% contra 95% do ano passado. Em termos de incidência, quando a gente relaciona os casos com a população, a gente vê também essa redução de 21,2 casos por grupo de 100 mil habitantes. No ano passado, tivemos quase 56%. Aqui a gente está no gráfico. Esse gráfico é importante por dois motivos. Primeiro, da gente perceber, quer dizer, a temporada da dengue, o final do gráfico ali não é o final do ano, é a metade do ano. O pico da dengue no Brasil, para quase todo o Brasil, exceto alguns estados da região norte, ele ocorre entre abril e maio. E é grande, 95% dos casos ocorrem nesse primeiro semestre. Esse janeiro, e dengue é uma doença que nunca a gente tem uma explicação só para nada, nem para aumento, nem para redução. Geralmente, a gente tem várias coisas trabalhando em conjunto. A gente tem a ação das secretarias municipais de saúde, das secretarias estaduais, os agentes de controle de endemias trabalhando para reduzir o foco, a participação da própria população, que fica mais consciente. Temos aspectos climáticos, esse janeiro foi um janeiro, vamos dizer assim, mais frio do que o ano passado, chuva torrencial, quer dizer, isso pode fazer com que a gente tenha várias coisas contribuindo. Esses dados, eles são enviados pelas secretarias municipais ou estaduais, nós tivemos, como par do contato, a gente monitora semanalmente todos os municípios com mais de 100 mil habitantes, que estão dentro da lista dos municípios com possibilidade de transmissão, e estamos fazendo videoconferências periódicas com as secretarias estaduais de saúde, para ir ajustando o processo, vamos dizer assim, as ações. Tivemos uma no final da semana passada, de novo, tivemos todo esse processo aí com eles. Isso quer dizer que a batalha desse verão já está ganha? É óbvio que não. Nós estamos ainda muito no começo do período. do verão, a gente pode ter crescimento agora, em março, em abril, o clima pode esquentar, ter chuva intermitente, com calor, ou seja, isso é um, vamos dizer assim, é um sinal importante a gente reduzir caso grave, reduzir óbito mais ainda do que até a redução de casos, mas é importante, logicamente, manter muito alerta e a gente vai trazer alguns dados do porquê. Aqui a gente tem a situação estado por estado, o que aconteceu. Esse aí, talvez, não sei se vocês estão, está todo mundo dando para enxergar, a gente colocou em vermelho, chamando a atenção, os estados que têm um aumento esse ano em relação ao ano passado, porque a situação é muito diferente de um estado para outro no Brasil. Tocantins tem aumento, Tocantins, nesse mesmo período do ano passado, teve 1.491 casos, agora, esse ano, Tocantins teve já 3.450 casos. Pernambuco teve 1.573 ano passado, esse ano teve 3.495. Vocês vão receber uma cópia disso, podem ficar tranquilos. Você desculpa, mas também se a gente está apresentando, é uma boa regra da apresentação, é se o pessoal que está ouvindo tem exatamente o que você está dizendo, ninguém vai prestar atenção no que você está dizendo, então, os comentários que eu estou fazendo, você ia perder. Então, vocês vão receber, gente, tem, eles estão só, é só o trabalho de descer aí, em Sergipe, a gente teve 227, agora a gente teve já 751. Santa Catarina tem um aumento, mas aí não está na apresentação, mas Santa Catarina, vamos lembrar, que só tem caso importado, não tem transmissão autógna. Então, é um aumento que a gente não, vamos dizer assim, não valoriza muito, porque são todos os casos que vêm de outros estados. Teve 34 casos no ano passado, nesse mesmo período, agora teve 52. E o Mato Grosso do Sul, que teve um pequeno aumento, aumento muito discreto, 1.439 casos no ano passado, agora 1.473. Aqui a gente tem os estados, os 10 estados que concentram o maior número de casos. Na primeira coluna está o número de casos, na segunda está a incidência, porque, lógico, que um estado que tem mais população, se ele tem uma doença em transmissão semelhante a outro de menor população, ele sempre vai parecer que tem uma situação mais grave, porque o número de casos é maior. Então, por exemplo, Rio de Janeiro tem 4.275 casos, mas quando a gente compara a incidência, esses casos no Rio de Janeiro significam a incidência de 26,7 casos por 100 mil habitantes. Enquanto que no Tocantins, os 3.450 casos, que são menos do que os do Rio de Janeiro, representam oito vezes, uma incidência oito vezes maior, que é de 249,4. Como a gente vê aí nessa tabela, Tocantins é o estado que, nesse momento, tem a maior taxa de incidência de dengue nessas primeiras seis semanas do ano. Aqui a gente tem os municípios agora descendo de estado para município, porque o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, teve uma redução do número de casos, mas no município do Rio de Janeiro, a gente tem um aumento, não é um grande aumento, mas tem um aumento entre o ano passado e esse ano, sai de 2.322 para 2.851. Da mesma maneira, quando a gente joga a taxa de incidência, isso significa que o Rio de Janeiro está com a taxa de incidência de 46,1 por 100 mil habitantes, enquanto em Palmas, do Tocantins, a incidência é de 744, que é a maior incidência entre as cidades com mais de 100 mil habitantes do país. Todos esses dados, a gente aqui trouxe os 10 municípios, mas todos eles vão estar disponíveis no site. Aqui a gente tem o isolamento viral, que é feito. Brasil, a gente teve 1.435 amostras que foram enviadas para os nossos laboratórios de referência nessas primeiras seis semanas. Teve um índice de 14% de positividade, 199 é um número, lógico, a gente está no começo do ano, esse número vai aumentar ao longo do tempo, mas nessas 199 amostras, onde a gente conseguiu isolar o vírus da dengue, a gente tem uma situação de empate, vamos dizer assim, em termos de Brasil. O D1 foi responsável por 47% dessas amostras, não é que ele é responsável pelo 47% dos casos, não tem uma, obrigatoriamente, uma correspondência exatamente igual. E o DEN4, por 50%, com a certa variação regional. Enquanto que na região norte, a gente teve muito DEN4, 93%, na região nordeste também a maioria é DEN4, 60%. Na região sudeste, sul e centro-oeste, o DEN1 continua sendo semelhante ao ano passado, o DEN1 continua a ser o sorotipo mais prevalente. Quando a gente olha no mapa, aí está distribuído no mapa, mas só para a gente chamar a atenção de que a gente tem, na verdade, uma situação de circulação viral que a gente já desde o ano passado vem chamando a atenção. Nós estamos terminando, vamos dizer assim, o ciclo de recirculação do DEN1, então, os últimos estados e cidades que não foram atingidas pela epidemia 2010, pela 2011, tem surtos agora, e tem a circulação do DEN4. Como a gente falou no ano passado, temos que monitorar, temos que acompanhar, aparentemente o DEN4, em outros países, ele teve um movimento de dispersão mais lento do que os outros. Isso talvez ajude também a explicar, logicamente, porque é que a gente tem essa redução de casos agora em relação ao ano passado. Também é importante lembrar que não tem sorotipo mais perigoso que outro. A gente teve muita notícia, ao DEN4 é o mais perigoso, não, ele não é mais perigoso que todos os quatro dão exatamente a mesma doença. O problema é que, com a repetição da doença, a pessoa aumenta a probabilidade de ter um caso grave. Então, se ela tem pelo DEN4, depois pelo DEN1, ou pelo DEN1, depois pelo DEN4, isso é absolutamente indiferente. Tem várias pesquisas hoje demonstrando que tem algum tipo de diferença entre os vírus, que vai além da diferença entre os sorotipos, que ajudariam a explicar por que é que algumas pessoas têm formas graves, quando, na grande maioria dos casos, a DENG, na verdade, tem uma manifestação muito mais leve. A gente está atualizando também o resultado do Lira, aquele índice de infestação rápida que a gente fez no final do ano. Repetimos agora, no sítio eletrônico do Ministério vai ter toda a informação relativa a esses resultados. A síntese dele, tivemos aí 536 municípios, 180 municípios estão abaixo de 1% de infestação, ou seja, em cada 100 casas pesquisadas se encontrou em menos de uma a presença de focos do Aedes aegypti. 265 municípios estão naquela faixa que a gente chama de alerta, tem entre 1 e 3,9. E 91 municípios têm um risco de surto porque já tem uma infestação maior do que 4%, que é uma barreira que a gente considera. De novo, é bom lembrar que DENG é uma doença mais complexa, isso é uma variável. Mesmo com o índice de infestação de 2%, 2,5, se tem muito suscetível naquela cidade, pode ter surto no verão. Isso não é uma fatalidade que os que estão com menos de 1 não vão ter nenhum problema e que os que estão com mais de 4 vão ter surto obrigatoriamente. Isso é probabilidade, isso serve para alertar, para concentrar as ações onde tem um índice de infestação maior, porque cada município recebe esse resultado, não pela média do município, mas por bairro, por cada grupo de 12 mil domicílios. Então, permite ao município saber exatamente em qual bairro tem um índice maior e permite à prefeitura concentrar os esforços, mobilizar a população, fazer mutirão de limpeza urbana naquele local. Os municípios com grau de infestação acima de 4 estão muito concentrados. Na Bahia tem 22, Maranhão com 12, São Paulo também tem 12 municípios. Vocês vão ter a lista, tem a lista deles completo no sítio, aí a gente tem por estado, como é que se distribui em cada um dos estados do Brasil, esses municípios, e vai ter o nome deles no Sítio Eletrônico do Ministério. Opa, desculpa. Agora foi demais. Aqui, agora a gente vê por região, isso é interessante, aí tem estado por estado, mas no gráfico abaixo, assim, qual é o depósito predominante? Na região norte, a gente vê claramente o problema do lixo, em primeiro lugar, depois fica domiciliar e depois abastecimento. Essa mesma informação a prefeitura tem por bairro. Então, permite à prefeitura saber que na zona oeste da cidade é mais domiciliar e na zona sul é mais abastecimento, permitindo ações mais focalizadas. Essa é a riqueza e a força que tem o Lira, de você não trabalhar com o número de casos, mas trabalhar com o potencial de vir a gerar casos, porque tem muito foco de mosquito relacionado com determinado grupo de criadores naquele bairro. Aqui é a região norte, aí a gente vai ver que muda para a região nordeste. Na região nordeste, a maioria já está relacionada com o problema do abastecimento, porque muitas vezes as pessoas, mesmo estando ligadas na rede de abastecimento, têm que armazenar água de alguma maneira, porque não é um abastecimento, vamos dizer assim, permanente, 24 horas, 7 dias. Na região sudeste, é domicílio, principalmente dentro do domicílio, a calha entupida, o vaso de planta, algo que ficou lá no quintal recolhendo água. Na região sul é o mesmo quadro, principalmente domicílio. Na região... Eu acho que estou apertando aqui só para... E alguém está mexendo na máquina real, porque não pode isso. Vamos fazer, alguém está com a máquina real aí? Aí eu peço para passar ao próximo. É mais simples. Isso, o próximo. Pronto, aqui é uma síntese daquele monitoramento de redes sociais. Semanalmente, a gente recebe o relatório, é feito uma busca, um acompanhamento do que é tweetado em todo o Brasil. Lembrando que aí é separado, é feito todo um algoritmo para separar piada, brincadeira com dengue, do que é chamado de história pessoal. Relato de que eu estou com dor de cabeça, se dou na junta, pode ser dengue. Fui no médico, o médico disse que é dengue. Isso não é para substituir o sistema tradicional de informação, de vigilância epidemiológica. Os municípios e estados informam semanalmente para a gente os casos de dengue, os casos graves, os óbitos, etc. Os óbitos e os casos graves relatam até diariamente. Aqui é para a gente alertar. Então, por exemplo, aí isso é feito, é uma parte do relatório que é feito semanalmente, e aí a gente se comunica com os municípios que estão nessa lista. Por exemplo, sei lá, Olinda, a gente vê aí que ele teve um número de tweets que foram feitos em Olinda, que preenchiu esse critério de dengue. Na semana atual foram sete, uma semana atrás foram dois, na outra semana não tinha nenhum. Então, isso é para monitorar uma tendência. Então, a gente vê que em Olinda, mesmo discretamente, você vê que tem um crescimento. Em Recife, 38, 53, depois 48 e assim por diante. Então, quanto mais ali vermelho, é um sinal de que há uma tendência, nas últimas três semanas, de crescimento do número de tweets que relatavam uma experiência pessoal com dengue. Isso não serve para substituir o número de casos, mas serve para ligar para o município e dizer, olha, está aumentando o número de tweets relacionado com a história pessoal de dengue, alerta as unidades de saúde, vê o trabalho de campo, porque pode estar vendo o mesmo incremento da transmissão de dengue no município. Pode passar, por último, as ações desenvolvidas. Nós anunciamos já no ano passado que os 1.159 municípios que foram selecionados como municípios de maior risco, eles receberam 20% a mais de recursos para melhorar as ações de trabalho de campo, de melhoria da rede assistencial, de mobilização da população em plano de contingência, etc., em relação a dengue. A atribuição nossa, larvicida, inseticida, todos de acordo com as regras da OMS, oferece para uso racional, a gente sabe que o larvicida, ele deve ser usado só quando a gente não pode remover fisicamente, então não é para a pessoa esperar com um pote, uma garrafa, juntando água no quintal, que vem alguém colocar larvicida, aquilo é para a gente jogar fora, acondicionar bem, fechar o lixo, porque o larvicida, ele tem uma indicação restrita. E o inseticida que a gente só usa quando tem mesmo transmissão aguda, está com uma transmissão muito forte, aquilo ali é utilizado para a gente baixar a população de adulto, dar tempo de remover os criadores para impedir que novas lávias venham se formar. Já compramos e distribuímos aí perto de 13 mil quises de agnósticos, cada kit desse faz 96 exames. Então, a gente tem material suficiente, não há indicação de fazer teste sorológico em todos os casos de dengue, porque o teste sorológico não altera nada a conduta, o teste importante de fazer, entre aspas, é a observação do médico sobre o paciente, é verificar os sinais de agravamento, é medir a pressão, é ver se o paciente tem algum sintoma de vômito persistente, de dor abdominal, ou seja, essa é a observação principal. Mas naquelas cidades, principalmente, quando está começando a transmissão de dengue, às vezes há dúvida, se é dengue, se é gripe, se é alguma outra virose de verão, o teste é indicado nesses casos, exatamente para a gente caracterizar que está começando a transmissão de dengue naquele local. Pode passar. Pode passar o próximo. A campanha de mídia foi intensificada, porque é a época mesmo de chamar bem a atenção das pessoas, eu acho que vocês já conhecem bem estudos que têm mostrado que o grau de conhecimento sobre onde pode ter mais criador, o que é que deve ser feito, já é bem difundido no Brasil, mas sempre é necessário essa campanha para mobilizar, fazer com que as pessoas saiam da, vamos dizer assim, daquela inércia do inverno, no segundo semestre, quase não se ouve falar, de nem chamar a atenção. Nós colocamos, já está no sítio eletrônico do Ministério, o Guia de Manejo e Classificação de Risco, isso é atualizado, inclusive, além de estar no site do Ministério, está sendo distribuído para todas as unidades de saúde do Brasil de novo, uma nova, está aqui, uma nova tiragem, deve ter muita gente que ainda tem o do ano passado, isso é um mecanismo simples, esse exame é que é chave. Com um mecanismo simples, o médico consegue ir separando os doentes pelo grau de risco e tomando as medidas necessárias para evitar o agravamento do quadro e a morte. Então, isso, além de estar no site, tem 450 mil sendo distribuídos para estados e municípios. Da avaliação que nós fizemos ano passado, que a gente tinha falado para vocês, fizemos uma revisão de todos os planos de contingência, um dos problemas que a gente encontrou nos planos de contingência é, às vezes, a falta de agilidade administrativa para comprar rapidamente insumos que são importantes quando a gente tem uma transmissão de dengue. Então, por exemplo, o município ou o estado que começar, ao perceber que estava crescendo o número de casos, precisava de soro, por exemplo, para aumentar a hidratação, mas entre fazer o processo de aquisição e chegar ao soro, você tinha ali alguma dificuldade. Então, por isso, o Ministério fez uma ata de registro de preços que permite que qualquer município e estado adira aquela ata e imediatamente compre medicamento, telenol, soro, o solvente que usa para inseticida, equipamento de nebulização, que é o fumacezinho lá costal e assim por diante. Então, isso está a ata de registro de preços. Se algum município precisa de algo adicional, além do que já foi comprado e distribuído, também tem essa ata para uma situação emergencial. Pode passar. Os 450 mil cartazes que a gente já falou, todos os estados onde está sendo identificado um crescimento de casos, as duas áreas do Ministério que lidam mais diretamente com o problema da dengue, a Secretaria de Vigilância, a Secretaria de Atenção à Saúde, vão juntas para fazer uma avaliação completa, como é que está a assistência aos pacientes, identificação de risco, como é que está o trabalho de campo, etc. Então, nos meses de janeiro e fevereiro, essa equipe foi conjuntamente para o Rio de Janeiro, Tocantins, Espírito Santo, Pernambuco e Goiás, que são os estados com maior transmissão. E estamos, como eu falei, com esse processo constante aí, fizemos agora, semana passada, videoconferência com todos os dirigentes estaduais de vigilância epidemiológica, a LACEM, que é esse trabalho de, vamos dizer assim, estar permanentemente em contato com eles. Pode passar por último, no próximo mês agora, começamos em março, logo depois do Carnaval, o que a gente chama de reuniões macro-regionais, que nós vamos ter reuniões com as secretarias estaduais e com aqueles 1.158 municípios selecionados, por região, para poder, 1.159 municípios, para poder a gente ter condições de debater, fazendo o trabalho de avaliação, nós vamos estar aí chegando, vamos dizer assim, já na metade do verão, ou seja, quando os casos podem estar começando a crescer, então é uma reunião de mobilização, de revisão das ações, para que a gente possa ter aí os estados e municípios e o Ministério da Saúde trabalhando aí conjuntamente. Em síntese, se a gente puder sintetizar, na notícia aí do Ministério, no Relief, que é distribuído para vocês, eu creio que tem a síntese, é uma notícia, nós temos uma notícia boa, comparando esse ano com o ano passado, da redução, no entanto, como nós ainda estamos na metade de fevereiro, temos que manter o alerta, a mobilização que os municípios estão mantendo, a mobilização que os estados estão mantendo, que o Ministério está mantendo, para que a gente chegue até o final do verão, mantendo, vamos dizer assim, esse grau forte aí de compromisso de todos os três. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Javas, passar aqui para o nosso representante da OPAS, no Brasil, doutor Jacobo. Fala muito nisso aí, só que tem esperto, que está ao vivo. Vamos falar nisso para ele ouvir. Isso. Está ligado? Sim, sim, sim. Obrigado, ministro. Só para acrescentar alguma informação, em termos mais da América Latina. Todo mundo sabe que o dengue é uma doença cada vez mais disseminada, e ela tem já um comportamento endêmico epidêmico. Ela, neste momento, está atingindo pelo menos 14 países na região das Américas. Na América do Sul, nós temos a atividade do dengue, em primeiro lugar, na Bolívia, com quase 3.800 casos, com 16 óbitos. Próximo também, o Brasil, está a Colômbia, em termos de fronteiras, estaria a Colômbia, com 2.200 casos e 8 óbitos. Nós temos também atividade em Suriname, em Equador, em Peru e em Paraguai. Então, isso é indicativo que, na América do Sul, a transmissão do dengue está presente. Nós temos praticamente os quatro serotipos em vários dos países próximos ao Brasil. O dengue 4 está presente em Suriname, está presente na Bolívia, está presente no México, está presente no Paraguai. Na Venezuela, nós temos informação ainda muito limitada, mas, segundo a informação que nós estamos recebendo, a Venezuela tem, mas eles ainda não confirmaram. Evidentemente, o controle da dengue não é só um assunto local. É um assunto que tem que ter um entroçamento cada vez mais internacional, sobretudo, levando em conta que alguns dos municípios fronteriços podem passar a doença de um lado para o outro. Nesse sentido, nós estamos cientes que o Brasil está cada vez mais entroçado com os países vizinhos para poder articular o controle do dengue em aqueles municípios. Eu só deixaria, por enquanto, por aqui. Conasco, nasemos, querem falar? Só reforçar algumas questões que o Jarbas trouxe, que a gente acha que é importante reforçar, não só para os colegas da imprensa, mas para o conjunto da população brasileira, para os estados e municípios. Primeiro, a postura que a gente sempre tem mantido. Quer dizer, o fato, mesmo no ano passado, onde nós tivemos uma redução importante do número de casos de dengue, do número de óbitos e de casos graves, não era motivo nenhum para que não se intensificassem as ações de controle. Nós queremos, enquanto Ministério da Saúde, reafirmar isso. O fato de termos 62% a menos de casos de dengue nessas primeiras seis semanas epidemiológicas, 66% a menos de óbitos e 86% a menos de casos graves, revela a importância de se manter a estratégia do controle, seja do foco dos mosquitos, seja da ampliação da rede de atenção à saúde, da qualificação dos profissionais e, sobretudo, intensificar as ações nesse momento. Nós sabemos que, tradicionalmente, isso foi, mostrou o gráfico, o Dr. Jair nos mostrou, é um período de maior transmissão epidêmica da dengue no nosso país, vai até maio, é de janeiro a maio. Nós estamos com o primeiro quadro do início do ano, tem várias características que podem estar realizadas, inclusive o reforço das ações, o fato de termos começado as ações já no começo do segundo semestre, já em agosto, fazendo todo o plano, criando esse incentivo de qualidade ao trabalho dos municípios. Passamos 20% a mais com quem cumpria um conjunto de atividades, montava plano de contingência, fazia o número preconizado pelo Ministério do número de visitas domiciliares, compuseram equipes, treinados profissionais. Lógico que os resultados que nós estamos tendo agora, em janeiro, decorrente desse esforço que foi feito já, a partir de agosto do ano passado, nós estamos aqui para alertar ainda mais os estados, municípios e a sociedade para o esforço de combate à dengue. Segunda questão, o Lira, gostaria de reforçar, o Lira é apenas um aspecto da avaliação do risco de uma epidemia no município ou no estado. O Lira tem um conjunto de informações que são muito importantes, por isso que, inclusive, nós conseguimos aumentar, desde o ano passado, o número de municípios que fazem o Lira, a qualidade do levantamento, de onde está o foco dos mosquitos, a quantidade, qual que é o principal local, mas ele é apenas um dos dados, ou seja, município que está com o Lira classificado internacionalmente como de baixo risco, não significa que está fora de risco de ter uma epidemia. Município que está em alerta que a classificação internacional não está fora de ter uma grande transmissão do número de casos nesse momento. E os municípios que estão com a realidade hoje, de surto, risco iminente de surto, tem que reforçar as ações. O Lira, ele é um pequeno pedaço da avaliação de risco da dengue. A quantidade de suscetíveis é importante. Se você tem um município que tem muito mosquito, grande presença de mosquito e poucas pessoas suscetíveis, esse município pode ter pouca transmissão de casos. Se você tem um município que tem situação de alerta, médio de presença de mosquito, dos fogos do mosquito, mas um número grande de suscetíveis, é um município que pode ter uma grande transmissão de casos. Uma terceira, só citar um exemplo em relação ao Lira que é importante. A cidade que mais preocupa e chama a atenção do Ministério da Saúde, desde agosto do ano passado, é a cidade do Rio de Janeiro. Desde agosto do ano passado, o Ministério da Saúde, uma forte parceria com o Estado e com o município do Rio de Janeiro, tem feito um conjunto de ações. O Lira do Rio de Janeiro que nós apresentamos hoje, ele tem uma redução em relação ao Lira que foi apresentado em outubro ou novembro, do ano passado, em novembro que nós apresentamos. Apresentamos em dezembro, mas o consolidado de novembro. Ele tem uma redução, o que significa que o trabalho que tem sido feito pelas equipes no Rio de Janeiro, o esforço de antecipação da epidemia, tem surtido efeitos em reduzir a quantidade de fogos do mosquito, mas não afasta o Rio de Janeiro de ter uma das maiores epidemias de dengue da sua história. Então, é só citar um exemplo em relação a isso. O Lira é um componente da avaliação. Agora, é um componente muito importante, por isso que o Ministério da Saúde jogou muito peso em fazer o Lira, sobretudo nos municípios prioritários, porque ele dá um instrumento decisivo para a ação de controle do mosquito. Citar o exemplo do Rio de Janeiro também. O Lira anterior do Rio de Janeiro, ele mostrava que a concentração dos focos de mosquito no Rio de Janeiro, além de mostrar a disposição para o bairro, mostrava que a concentração era em reservatórios fixos, domiciliares, e mais reservatórios fixos, caixas d'água, tonéis fixos. O Lira atual do Rio de Janeiro mostra, com a mesma distribuição regional, com predomínio em algumas regiões do Rio de Janeiro, em torno da Ilha do Governador, alguns detalhes que vocês podem ver, mas mostra no Rio de Janeiro uma mudança da localização dos fogos dos mosquitos. São mais reservatórios móveis dentro da casa das pessoas. O vaso, a pequena garrafa, o utensílio que está lá exposto à água, ou seja, isso propicia não só a rever a estratégia no município, porque o município conseguiu reduzir a concentração de fogo de mosquito num reservatório fixo de abastecimento de água. Conseguiu combater com isso. O Rio até criou uma lei onde não se vende caixa d'água sem tampa, e permitindo também a venda isolada da tampa da caixa d'água. Então, um grande esforço do município fez com que o mosquito migrasse para outro foco, para outro tipo de utensílio, ainda dentro da casa das pessoas. Então, essa é a classificação que a gente tem uma clareza hoje, de que na região nordeste do país, as ações têm que estar concentradas, nesse momento, em todos os reservatórios de água ligados ao abastecimento de água. Que na região sudeste, sul do país, o foco tem que ser as ações dentro do domicílio. E que na região centro-oeste, norte do país, tem uma grande concentração em reservatórios de lixo, ou domiciliar, ou lixo comunitário, dá uma clareza para as ações regionais. E é lógico que cada município tem uma característica diferente de atuação. Então, queria chamar a atenção para isso. A importância do Lira é, para uma avaliação das ações de controle do mosquito, do controle do vetor da dengue, avaliar qual tem que ser a principal estratégia, nesse momento, nesses municípios, quais são os focos principais a serem combatidos. Terceiro, eu quero chamar a atenção para a importância dessa estratégia de organização dos serviços de saúde. A ideia de que dengue se combate só controlando o mosquito é uma ideia ultrapassada. Por isso que, desde 2011, nós montamos essa força-tarefa que é conjunta da Secretaria que cuida da parte de vigilância e controle do mosquito, com a Secretaria que cuida da atenção à saúde, da organização dos serviços de saúde. Citar o exemplo do Rio de Novo. Embora o Rio de Janeiro esteja com risco de ter uma das maiores epidemias da sua história, nós estamos tendo no Rio de Janeiro o maior período na história do Rio sem a existência de um óbito por dengue. Desde agosto do ano passado, não há registro de óbito, por conta da melhoria da organização dos serviços do Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde apoiou a instalação agora de quase 24 polos de hidratação no Rio de Janeiro. Nós estamos com a possibilidade de ampliar esses polos de hidratação se a demanda mostrar que vai ser necessário ampliar os polos de hidratação. Então, essa combinação de controle do mosquito com organização dos serviços, qualificação dos profissionais, mostra, por exemplo, a correta estratégia que nós criamos em 2011 do treinamento de curto período dos profissionais. Esse material que foi mostrado aqui, ele faz parte desse treinamento de curto período. Tem uma versão maior e uma versão menor aqui, que o Jarbas está mostrando a maior. Eu vou ser mais modesto, vou mostrar a menor. São 450 mil protocolos. Esse protocolo foi reatualizado, então está no site do Ministério. Nós fizemos uma revisão do protocolo, um conjunto de especialistas. Tem um perfil que é importante, cada vez mais tem dengue com quem é hipertenso, tem dengue com quem é diabético, tem dengue com pessoas que têm outras doenças. E saber tratar dessas pessoas pode ser decisivo para evitar mortes ou a gravidade. O terceiro comportamento do Dengue 4, reafirmando aquilo que o Jarbas disse, é importante orientar, não existe nenhum indicativo de que o Dengue 4 é mais grave e com maior capacidade de produzir uma epidemia do que o Dengue 2, do que o Dengue 3, do que o Dengue 1. O reforço que nós fizemos desde 2011 de coleta de amostras em todo o Brasil tem mostrado uma propagação do Dengue 4 em vários estados do nosso país e é possível, eu diria, provável. Como a gente sempre trabalha com o pior cenário, eu diria que é provável que você tenha uma maior propagação do Dengue 4 nessa epidemia do ano de 2012, ou seja, em outros estados, que aumenta a circulação de pessoas, nós vamos ter o período do carnaval, que é um período importante de circulação, e porque nós aumentamos também os laboratórios que fazem a coleta da amostra para ter um cenário mais claro da circulação do Dengue 4 em todo o Brasil. Queria chamar a atenção para o conjunto dos municípios que nós listamos aqui, foram municípios que é possível fazer uma comparação entre o Lira anterior e o Lira atual, mostrando que alguns municípios tiveram redução importante no Lira, se tem o exemplo do Rio de Janeiro, uma mudança já, inclusive, dos bairros, das regiões do município, isso é fruto das ações das Secretarias Municipais e das Secretarias Estaduais de Saúde no esforço do combate à Dengue. Você assistiu ao anúncio dos números da Dengue no Brasil em 2012, feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa. Entre 1º de janeiro e 11 de fevereiro, foi registrada uma redução de 62% em relação a 2011. Do total de casos, 75% estão concentrados em 10 estados. A lista é encabeçada pelo Rio de Janeiro. O número de mortes causadas pela Dengue também caiu. Foram 95 mortes no início do ano passado contra 32 este ano. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.